O brasileiro em geral é um bicho meio ansioso, estressado, né? E quando se está falando de estudo para concurso, para vestibular, a coisa fica elevada ao cubo. É a ansiedade da própria pessoa que está estudando, é a ansiedade da família que quer ver resultado rápido, é a ansiedade dos amigos que estão torcendo por você, é a ansiedade até do cachorro que está acompanhando o seu processo de estudo. Nesse vídeo aqui, quero responder uma pergunta que é a pergunta de ouro, como lidar? Com a ansiedade e o estresse durante essa fase de estudo pela qual você está passando. E eu quero primeiro, antes de começar a responder, justificar o motivo pelo qual essa pergunta é necessária. Para muita gente, parece que é palhaçada. Ah, a ansiedade é normal, o estresse é normal, isso aí é palhaçada. Cara, mas não é. A verdade é que a gente olha para essas trajetórias, assim, pessoas que já estão há oito anos estudando para medicina, oito anos, dez anos estudando para um concurso, você percebe que não é normal, no sentido de saudável, né? Pode até ser normal no sentido de norma, mas não no sentido de saudável, que você fique tanto tempo para fazer um negócio que outras pessoas conseguem em dois anos, em um ano. O que diferencia uma pessoa que consegue o resultado rapidamente e a outra que fica ali vários e vários anos é exatamente a falta do domínio da própria mente. A falta desse domínio emocional que faz com que você se torne muito mais forte. É o que eu chamo de equação fundamental da aprovação. A maioria das pessoas está olhando só para um fator dessa equação, que é o seguinte, domínio do processo de estudo. Tá bom, de fato você tem que dominar o processo de estudo, você tem que ter disciplina para estudar, tem que estudar muitas horas todos os dias, tem que saber fazer revisões, tem que ter compromisso, você tem que ter tudo isso, verdade. Mas você também tem que ter domínio da sua própria mente. Senão você, sendo seu pior inimigo, você vai literalmente destruir as suas chances de aprovação. Então, esse domínio da sua própria mente, ele não é só um domínio psicológico, no sentido de você ficar afirmando coisas para você mesmo, que virou moda agora isso. Você falar, eu sou, lá na frente do espelho, eu sou confiante, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso até pode ter uma certa terapêutica, quando a gente está olhando para uma pessoa que está começando e que tem muita dificuldade em se afirmar, né? Enquanto alguém digno de ser aprovado. Mas perceba que isso não vai sustentar por muito tempo. É a mesma coisa do vídeo motivacional. O vídeo motivacional, ele não é um negócio que dura muito. Você consegue um certo resultado com ele, mas 10 minutos depois, você precisa já assistir outro vídeo motivacional e outro vídeo motivacional e outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. A coisa não acaba nunca. Você vai se tornar escravo daquilo. Agora o pessoal que produz vídeos motivacionais já até coloca assim, né? Assista isso aqui todo dia de manhã. Tipo, você já tem uma audiência cativa, né? Tem alguém vindo ali? Parabéns. Já tem uma audiência cativa. O cara vai ter que todo dia de manhã ver aquilo ali. Complicado, né? Complicado. Vamos embora. Diante disso, eu quero falar com você sobre as bases fisiológicas da ansiedade e do estresse e também sobre as bases mentais, né? Que é tudo a mesma coisa, na verdade. Base fisiológica, base mental, é tudo a mesma coisa. Vai estar aí andando na mesma direção. A mente e o corpo não são coisas distintas. A mente e o corpo estão unidos nesse sentido. Se você não entende esse negócio, você não entendeu nada. Se você dorme mal, teu mundo mental vai ficar ruim. Se você come mal, teu mundo mental vai ficar ruim. Se você não pratica atividades físicas, se teu corpo é sedentário e fraco, o teu mundo mental vai ficar ruim. Se isso acontece, consequentemente, o que vai acontecer contigo? Você não vai conseguir estudar. Você não vai ter confiança de que é possível ser aprovado. Você não vai nem tentar, cara. Você vai desistir antes mesmo de começar. A maioria das pessoas passa por isso. É tanta dúvida interior, é tanto medo, é tanto isso, é tanto aquilo. A pessoa nunca sai do lugar. Por mais que esteja bem preparada. Eu até conto lá no meu livro, A Arte da Aprovação, a história de um rapaz com quem eu estudei. Foi o William. O William era filho de coreanos e ele era uma das pessoas mais inteligentes, assim, em termos de conteúdo acumulado que eu já conheci na minha vida. O cara era muito inteligente. Mas ele simplesmente não conseguia terminar um único simulado do Enem, que dirá a prova do Enem. Ele não conseguia fazer um simulado do Enem. Por quê? Porque ele travava no meio do caminho. Ele precisava ficar conferindo cada alternativa para ver se estava perfeito, para ver se estava tudo certo. Ele não conseguia lidar com a falha, ele não conseguia lidar com o erro. Ele não se permitia, por exemplo, aprender com os próprios erros. O erro para ele era motivo de punição. Não era motivo de aprendizagem. E aí eu pergunto para você. Como é que você lida com os seus erros? Como é que você lida com as suas falhas? Se você se trata como um escravo, e você se pune, se ataca cada vez que você erra ou faz alguma coisa errada, como é que você pretende ser aprovado? Não vai ser aprovado nunca, cara. É uma mudança de mentalidade, você está entendendo? É um domínio de uma mentalidade de crescimento, em vez de uma mentalidade rígida que coloca como se um erro definisse você. E não define, isso é mentira. Está entendendo? É mentira, literalmente isso. É mentira. Um erro não define você. Agora, um acerto define você? Também não. É necessário um ato de desapego, tanto do elogio quanto da crítica, tanto do acerto quanto do erro. É só assim que você se torna alguém capaz de realmente superar na dificuldade da ansiedade, a dificuldade do estresse. Você faz um ato de confiança. Confiança na providência divina, confiança no processo de estudos pelo qual você está passando, confiança absoluta. Sem esse ato de confiança, cara, nada será feito. E aqui está o motivo principal das reprovações. Uma tentativa de controlar cada segundo, cada momento da sua trajetória. Uma tentativa de controlar os resultados. Uma tentativa de se tornar o ser perfeitinho. Admita a sua própria imperfeição. É como dizia o Ortega Gasset, quem admite que está perdido já está no caminho de se encontrar. Agora, se você nunca admite isso, você vai nem sair do lugar. Você vai ficar preso nas suas próprias loucuras. Mas não gostaria disso para você. Então eu convido aí, leia meu livro Arte da Aprovação. Comece... Opa, quase que cai aqui. Comece a cultivar uma vida um tanto mais natural. Saia de tanta distração. Melhora a tua alimentação. Melhora o teu sono. Melhora os hábitos do seu dia a dia. Comece a praticar atividade física. Pega sol, cara. Isso aqui é uma maravilha, pô. Pega sol, vitamina D. Vai para a praia de vez em quando. Se tiver praia por aí, vai para a praia. Isso é o que vai assentando você na realidade e tirando você de uma vidinha ansiosa, estressada. Porque quando você não está olhando para a realidade com profundidade, só o que sobra é o nervosismo e aquela ação... Uma ação superficial, uma ação nervosa, sabe? Um nervosismo e muito mais do que um nervosismo. Uma pressa. Um estresse. Uma... 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 Ação irrefletida. É o que caracteriza o estudo da maioria das pessoas. E não só o estudo. É o que caracteriza a vida, o dia a dia, na maioria das pessoas. O primeiro vídeo que eu gravei aqui para o YouTube, eu falei isso, né? A forma como você lida com o concurso é a forma como você lida com a sua vida. Se você é uma pessoa estressada, mesquinha, superficial na sua vida, você também será no seu estudo aí para o concurso vestibular. Não tem o que fazer. Tá bom? Forte abraço. Fica com Deus. Conta comigo. Tchau. 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 Tchau.